O Ministério do Planejamento, depois de um profundo estudo, trouxe ao presidente e ele aprovou uma proposta para que sejam retomadas obras que estão paralisadas nas 27 unidades da federação. São 1.600 obras, 1.071 começam possivelmente imediatamente e as demais têm algumas questões com os municípios, que normalmente são convênios com municípios ou estados, que cabe ao município ou estado resolver. Estas 1.071, em princípio, não haverá nenhum óbice e as demais dependerá da dinâmica dos conveniados. A dotação orçamentária, a disponibilidade financeira, que são sempre as duas perguntas. Tem orçamento? Tem. E o financeiro? Está disponibilizado. E eu paro fazendo apenas uma referência a mais. É com grande alegria que nós estamos, com este programa de retomada de obras paralisadas ou inacabadas, nós estamos dando, fazendo a primeira experiência efetiva com a ideia da governança digital. Estas obras, todas, com um aplicativo nas versões Android e iOS, poderá ser baixado já a partir da próxima semana e nós poderemos receber comentários, pontuação, fiscalização direta do cidadão. É um passo muito importante que o governo dá na direção da implantação do governo virtual, que nós estamos trabalhando já há meses e o Ministério do Planejamento há anos, em que nós estamos somando esta conjugação de esforços já desenvolvidos lá no Ministério do Planejamento há tanto tempo, com um programa que encontramos aqui na Casa Civil e resolvemos fazer com que ele fosse implementado. Uma parceria com o PGQP, programa de qualidade da gestão pública e também com a cobertura de uma consultoria internacional da Maquinze. Então, o Ministério do Planejamento, o Movimento Brasil Competitivo, neste programa de gestão pública e a Maquinze, juntos, nós aqui na Casa Civil criamos um núcleo para tanto e estamos dando passos céleres no rumo da digitalização do governo. Firmamos, inclusive, um convênio com o TSE, que foi também fartamente noticiado. Na verdade, nós queremos fazer um processo de interação e integração entre a cidadania e o governo. O cidadão poder acompanhar tudo aquilo que o governo está fazendo. Com a mais, o ministro Diogo é que está com a palavra. Obrigado, ministro Padilha. Boa tarde a todos e todas. Espero que todos tenham recebido aí a apresentação impressa. Nós tínhamos a intenção de projetar, mas, por algum problema técnico aqui, não será possível fazer a projeção. Então, a base de referência deste projeto é o conjunto de obras entre 500 mil e 10 milhões de reais que estavam paralisadas no dia 30 de junho dentro das obras que fazem parte do PAC. Então, nós identificamos, com base nesse conjunto, 1.600 obras em diversas áreas de infraestrutura, sendo a maior parte delas creches e pré-escolas, 445, obras de saneamento, 342, quadras esportivas, 170 e unidades básicas de saúde, 108. E urbanização de assentamentos precários, são obras para melhoria de urbanização em áreas consideradas de favela, 270 obras, totalizando, então, 1.600 obras. Essas obras estão paralisadas, mas já tiveram algum nível de execução. Então, o valor original dessas obras, no total, 3 bilhões e 419 milhões de reais, e resta a executar e a pagar 2 bilhões e 73 milhões de reais. Os motivos de paralisação dessas obras, em geral, os mais importantes, são abandono pela empresa, falta de recursos orçamentários e financeiros, e problemas técnicos que fazem um conjunto amplo de obras e que, digamos, têm matizes variáveis. Desde projeto inadequado, até problemas que foram encontrados durante a execução, como, por exemplo, uma área que não é adequada para aquela obra, ou o solo não resiste, uma série de problemas técnicos que podem ser identificados no decorrer da execução da obra. As obras estão distribuídas em vários órgãos, uma prevalência no Ministério da Educação, no Ministério das Cidades e no Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde. As obras também estão distribuídas em todos os estados do país e alcançam o total de 1.071 municípios. Nós publicaremos no site do Ministério do Planejamento a lista completa das 1.600 obras que serão, então, acompanhadas de agora em diante. Para viabilizar a retomada dessas obras, nós estamos garantindo os recursos orçamentários e financeiros. Então, são recursos que já estão, inclusive, previstos na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária de 2017 e que nós priorizaremos na disponibilização de recursos financeiros. À medida que elas forem sendo executadas, nós daremos total prioridade para o pagamento dessas obras. Além disso, nós vamos admitir que os municípios, e aqui é preciso esclarecer que a imensa maioria dessas obras é executada por meio de transferência para estados e municípios. Então, a retomada dessas obras depende enormemente da atuação desses entes para resolver os problemas inerentes a cada obra. Então, o que nós estamos permitindo para facilitar? Em muitos casos, a obra previa, vamos tomar, por exemplo, uma creche, era previsto o número 10 salas na creche. Nós vamos permitir que o município, que tiver dificuldades financeiras para fazer a contraparte dele desse número de salas, por exemplo, que ele possa reduzir para oito salas, desde que seja preservada e mantida a funcionalidade da infraestrutura. Então, é preciso que tenha a estrutura mínima necessária para o funcionamento de uma creche, nesse exemplo que eu estou dando. Mas, se ele previa uma creche para 10, para 12 salas, ele poderia fazer uma creche para oito, a título de exemplo. Isso facilita bastante a retomada dessas obras, porque nós sabemos que muitos municípios têm dificuldades para ter os recursos necessários para a contrapartida. Nós também estaremos permitindo que os órgãos façam um adiantamento de 5% do valor da obra para incentivar o município, a empresa, a dar continuidade da sequência e execução da obra. Nós também estaremos definindo prazos para conclusão e início dessas obras que, se descumpridos, ensejariam uma punição daquele executante. Então, as obras que estão com mais de 50% de execução deverão estar concluídas até junho de 2018 e as obras que estejam com menos de 50% de execução deverão estar concluídas até 30 de dezembro. Também haverá a disponibilização de informações trimestrais sobre essas obras e nós executaremos o monitoramento junto aos órgãos setoriais e aos executantes. Bom, com base na análise que nós fizemos já desse conjunto de 1.600 obras, nós observamos que há a possibilidade de que pelo menos 1.100 obras sejam retomadas até o dia 30 de junho de 2017, ou seja, 70% do total. Esta é a meta de trabalho. Nós buscaremos atingir, no mínimo, esse número. É possível que já nos primeiros 90 dias nós tenhamos 721 obras retomadas, mas nós trabalhamos com a meta de 1.120 obras até junho de 2017. Por que isso? Porque muitas dessas obras sofrem dificuldades que estão fora do nosso alcance resolver. São problemas jurídicos, judiciais, problemas em órgãos de controle, licitações que foram canceladas, e há uma dependência da ação também do ente, do município ou do Estado. Então, nós buscaremos retomar todas. O governo federal atuará para que todas elas sejam retomadas. Mas estamos estabelecendo a meta de trabalho no percentual de 70%. Então, é com esse número que nós trabalharemos, embora haja a disposição e haverá a disponibilização de recursos para 100%. Apenas aquilo que não for possível retomar por questões alheias à nossa vontade, é que não será retomado. Bom, a apresentação que vocês receberam tem um detalhamento por Estado, tem um mapa que apresenta a distribuição dos municípios, é possível também perceber isso. E, por fim, a questão que o ministro mencionou, como sendo uma certa novidade, que é o aplicativo que permitirá à população e os jornalistas que desejarem fazer o acompanhamento dessas obras. Então, já estará na segunda-feira disponível na loja para o sistema Android e para o sistema iOS 30 dias depois. Novamente, não se deve por uma escolha ou decisão nossa, é porque a loja da Apple demora um pouco mais de tempo para aceitar a disponibilização do aplicativo. Mas já estará a partir de segunda-feira para aqueles que usam o sistema Android estará disponível. O que você pode fazer com esse aplicativo? Pode-se acompanhar a execução da obra, pode-se cadastrar para receber notificações, pode-se ter o envio de comentários, sugestões, denúncias, etc. Pode-se enviar fotografias da obra, o cidadão pode ir lá, passar, tirar uma foto e encaminhar. Tudo isso ajuda no nosso monitoramento e acompanhamento dessas obras. E tudo isso está, digamos, coadunado com a nova estratégia do governo de fomentar, tanto mais possível, a inclusão digital e a digitalização dos serviços de governo. Nós estaremos avançando, seguidamente, nessa agenda de ter os serviços de governo, tanto quanto possível, ofertados e acessíveis via internet, o que é uma ferramenta fantástica de redução de custo e de melhoria da qualidade do serviço prestado. Então, há uma quantidade grande de estudos que mostram claramente o custo de oferta do serviço via internet é um décimo, um quinto do custo do serviço presencial. Então, estaremos avançando nisso e aqui já vamos com uma primeira iniciativa nessa linha de aumentar a participação via internet, conectando a sociedade com o governo. Obrigado. Vamos abrir, então, para perguntas de quatro jornalistas definidos por sorteio. Começamos com a TV Globo, Gustavo Aguiar. Ministros, boa tarde. Bom, eu quero saber se a execução desses recursos vai ser feita por medida previsória, se é aquele trabalho que o governo tem falado sobre a MP das concessões, se isso faz parte desse trabalho. como é que isso vai funcionar. E se essa MP das concessões, se essas obras fazem parte das concessões que têm dificuldade de serem concluídas, enfim, se faz parte desse apoio. E como que essa liberação e esse apoio que o governo vai dar vai funcionar a partir dessa medida provisória que está sendo editada? Não, aqui nós estamos tratando de obras custeadas com recursos do governo federal, que nós chamamos o OGU, Orçamento Geral da União. Em geral, como eu disse, são obras executadas através de transferência de recursos do governo federal para os entes subnacionais, os estados e os municípios. E, portanto, isso não está relacionado com essa medida provisória a qual você faz referência, Gustavo. Aqui é um conjunto diferente de obras, não são concessões, são obras de intervenção direta do Estado, são obras públicas. Veja, ainda, em complementação, o que foi dito pelo ministro Diogo e por mim? São obras que estão previstas no orçamento, porque elas são obras do PAC, são obras que têm dotação orçamentária e destinação financeira, quer dizer, o recurso financeiro está já separado. E para os anos seguintes? Já tem a previsão do ano que vem, no projeto de lei orçamentária do ano que vem, estas já estão lá concebidas também, elas estão amparadas, e 2018, na medida em que elas sejam retomadas, também, sempre pensando que nós estamos trabalhando com o teto. Dentro desse teto, elas já estão incluídas. É muito importante que isso fique muito claro, que é para espancar dúvida. Estas são para fazer. E por que não começam imediatamente todas elas? Porque são de execução que não são centralizadas no governo federal. Nós dependemos dos municípios e dependemos, em alguns casos, do governo do Estado. Mas, da parte do governo federal, tudo está ok. Se fosse para começar amanhã, todas elas poderiam começar. Tem dotação orçamentária e tem o dinheiro. E tem, inclusive, a disponibilização, referida pelo ministro Diogo, de 5% do valor, como sendo assim uma montagem de canteiro. Quer dizer, volta para trabalhar. Boa tarde, ministros. Sou Luciana Amaral, do G1. Vocês citaram que um dos motivos para a paralisação das obras foi o abandono das empresas responsáveis pelas obras. Queria saber como é que o governo pretende estimular que novas empresas ou elas retomem, já participantes, retomem essas obras. E eu queria saber também se o envolvimento de empresas como Odebrecht e Andrade Gutierrez na Lava Jato vai diminuir o poder dessas empresas e de participarem de futuras licitações nesse caso, mesmo sendo de valores menores. Vou começar de trás para frente a tua resposta. Primeiro, assim, essas obras são obras de porte relativamente pequeno. Então, normalmente, não demandam, não chamam a atenção de empresas desse porte que você mencionou. Então, eu acho que não há nenhuma correlação entre esse conjunto aqui e essas empresas que você menciona. Como é que se dá esse abandono pelas empresas? Ou a empresa teve dificuldades financeiras próprias, ou ela, digamos, avaliou que a execução da obra não se tornava rentável, por isso ela abandona a obra, ou ela teve uma interrupção de pagamentos e por esse motivo ela acabou abandonando a obra. Então, cada caso desses demanda uma solução diferenciada. Então, aquelas empresas que efetivamente abandonaram porque não tem condições ou não tem mais o interesse, você tentará seguir a legislação de compras, chamando o segundo colocado, seguindo na ordem de colocação do leilão, ou procederá a uma nova licitação. No caso daquelas que estão por abandono por falta de recurso, a disponibilização do recurso é o maior incentivo que você pode dar. Então, nós disponibilizaremos o recurso e isso vai incentivar que as empresas, então, voltem a dar continuidade nessas obras. Então, eu acho que essas são as principais ações que nós podemos fazer para que as empresas que abandonaram voltem a atuar nessas obras. Lorena Rodrigues, do Estadão. Oi, ministros. Boa tarde. Primeiro, eu queria uma pergunta mais simples aqui. Tem três aeroportos. Vocês podem falar quais aeroportos são? E uma outra questão que eu não entendi, ministro Diogo, é se vocês vão permitir mudança nos projetos para retomada de obra, isso pode ser feito sem licitação? Tá, onde cada vez, então? Quer responder o aeroporto primeiro? Não, o pessoal vai pegar. Ah, tá. A questão das mudanças que serão permitidas nos projetos. Vai permitir, por exemplo, redução de escopo e vai continuar com o mesmo valor que foi contratado anteriormente? Não. Isso pode ser feito sem uma nova licitação? E também a questão do adiantamento. Você pode adiantar 5% da obra sendo que o pagamento não vai estar casado com o estágio de execução da obra? Isso. Vamos esclarecer as três questões. Primeiro, os aeroportos são intervenções pequenas pelo valor, percebe-se, não é a construção de um aeroporto novo. São pequenas intervenções, melhorias, reformas, etc. Então, são os aeroportos de Ilhéus, Marabá e Londrina. A outra... Ilhéus, Marabá e Londrina. E Londrina. Reformas, né? São, são reformas. Melhorias. Bom, a outra questão que você coloca é a alteração do projeto. É evidente que a alteração do projeto ensejará a estimativa, a adequação financeira do projeto. Então, não é que ele vai ter o mesmo recurso para fazer um projeto menor. Ele vai fazer a adequação do valor financeiro também. A outra questão que você falou do adiantamento, o adiantamento é para o conveniente, para a conta do convênio. O pagamento só pode ser feito a partir da medição efetiva. Então, você coloca o dinheiro na conta do convênio, está lá o dinheiro disponível, o empresário, a empresa construtora sabe que o dinheiro está disponível, então ele se anima a dar continuidade na obra. Mas ele só vai para o prefeito ou para o governador. O dinheiro vai estar disponível na conta do convênio. Cada convênio tem uma conta específica, isso não vai para a conta geral da prefeitura ou do governo estadual. Cada convênio tem lá sua continha separada. Então, o que nós estamos dizendo é que eu vou permitir que seja feito esse adiantamento. Da Reuters, Leonardo Godoy. Oi. Ministros, eu queria perguntar sobre um outro assunto, mas que é relacionado, foi citado pelo colega. Em que pé está a situação da MP das concessões que trata da prorrogação de contratos atuais e de devolução de concessões problemáticas? Está pronta? Ela sai quando? Quais são os principais pontos dessa MP? Obrigado. Bom, essa será motivo de uma outra entrevista quando ela for publicada. Estamos trabalhando já há algum tempo nisso. Espero que em breve nós possamos fazer a comunicação também a respeito desse assunto. Agradecemos a presença de todos. Essa coletiva está encerrada. Obrigada. São muito mais, tem mais de 30 mil. Apenas a gente está fazendo agora, conforme a seleção dos ministérios, as que se enquadram neste padrão, mais de 500, menos de 10 milhões, e que possam ser concluídas até junho de 2018. as outras, as outras, algumas estão sendo, algumas estão tendo andamento. O ministro Bruno, por exemplo, diz ele que toda, toda a carteira de obras dele está rigorosamente em dia, com nenhum dia de atraso. Então, nós, não há, não houve, não há, de parte do governo, a fixação de um número. O número veio agora, entre 500 e 10 milhões, que possam ser concluídas até junho de 2018. Ponto. E sim. Acompanhamos aí a entrevista coletiva dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Diogo Oliveira, do Desenvolvimento e Gestão. Eles falaram sobre a retomada de obras pelo governo federal. Serão 1.600 obras, entre elas, creches, pré-escolas e até aeroportos, que receberão investimentos de 2 bilhões e 73 milhões de reais e devem gerar cerca de 45 mil empregos em 1.071 municípios localizados em todos os estados do país e no Distrito Federal. A meta é que 70% dessas obras sejam retomadas até junho do ano que vem. Para as obras que têm 50% ou mais já realizados, a previsão é que sejam concluídas até junho de 2018. E uma novidade anunciada é o aplicativo Desenvolve Brasil, com o qual qualquer cidadão poderá acompanhar o andamento das obras e a utilização dos recursos públicos. Nós terminamos aqui então de acompanhar a entrevista coletiva e ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. do Governo Federal.